Pois é galera, chegou o grande dia, Prime Day da Amazon Uma das maiores promoções do ano É meio que o Black Friday que a Amazon faz E de fato tem muita promoção, muita coisa realmente bem interessante Que a gente vai conferir agora Inclusive tem muito produto com preço de AliExpress nessa promoção Hoje é dia 11, amanhã vai ser 12, que também vai ser a promo Mas se você tem interesse em algo hoje, já garante hoje Porque amanhã provavelmente nem estoque vai ter Porque tá realmente muito forte essa promo da Amazon Mas vamos lá galera, já vai deixando aquele likezão monstruoso Se inscrevendo no canal e vamos lá pra mais um vídeo Opa, quero ativar esse Windows aqui Vou procurar um macetezinho cabuloso Mas o que é isso meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Saia agora da craqueagem, você também Compre o seu Windows original no site da GVGmol O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais Utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto Links na descrição Bom rapaziada, estamos já aqui dentro do site da Amazon Como vocês podem ver, tem muita, mas muita oferta já Aparecendo de cara pra vocês Que tá realmente com preço legal Diversos produtos, seja tipo produtos de tecnologia Como produto de PC, fogão, coisa de dia a dia Tem muita coisa, até mesmo produto de limpeza pra casa Comida, você vai achar aqui na Amazon E realmente com preços bem legais Bom, o primeiro toque que eu posso passar pra vocês Pra realmente economizar, pegar produtos abaixo do preço É estar dentro da nossa comunidade de ofertas Que é o Yuri Indica nos grupos do Telegram e WhatsApp No primeiro link da descrição vai estar o link do nosso site Onde você clica em entrar agora E vai ter os links pra os grupos do Telegram e WhatsApp Aí você pode escolher qual você quer entrar E aqui galera, a gente vai mandando as melhores ofertas Não só da Amazon, mas de toda a internet brasileira E também chinês aí, quando a gente fala de AliExpress, tá? Bravo! Galera, olha só, vamos falar aqui de algumas ofertas Por exemplo, essa aqui é uma impressora, né? Uma impressora, uma parada que a gente precisa no dia a dia, tá? Eu tenho ela aqui e eu paguei quase 400 Aliás, eu paguei 400 reais Acho que foi 450, 400 e alguma coisinha nessa mesma impressora aqui Ela tá 280 reais aqui na Amazon, tá? Isso aí, tipo, é uma das ofertas Ó, gabinete Aerocool com 3 fãs já Por 328 reais Da Aerocool já com 3 fãs RGB Por 328 reais com frete grátis Não só a Amazon, como eu disse O nosso grupo a gente manda de tudo, né? E aqui, a gente tem aqui um RX 580 de 8 GB Saindo por 280 reais lá na AliExpress Da marca Bingzoo Já fica uma festa aí pra quem tá procurando uma plaquinha barata E que roda tudo Ó, falando de Ecodot Nós temos aqui a Ecodot de quinta geração, né? Dessa nova geração Saindo por 269 reais Com parcelamento até 12 vezes sem juros Então, assim, muito top o preço da Ecodot E também de outros produtos aqui Da linha Alexa, da linha Eco, né? Tem muita coisa legal que você pode achar na Amazon Inclusive, ó, a própria EcoShow 8 Que é, tipo, um baita de um produto Tá saindo 499 reais Caso você tenha um cartão da Visa Bandeira Visa Eles fizeram esse cupom aqui E dá 200 reais de desconto Saia 499 Se você tiver o cartão Visa Se você não tiver Arruma de um amigo, etc Pra comprar isso aqui Porque é 200 conto a menos É claro É um produto bem legal Essa EcoShow 8 E é um produtinho já de segunda geração, né? Que já vem com tudo A Amazon Prime E Netflix Tem muita coisa legal E por esse preço Realmente tá uma pedida bem incrível Galera, tem até produto, cara Do AliExpress Preço de AliExpress Isso aqui, ó Fone da Havit Um H2002D Por 140 reais Em até duas vezes aí Sem juros Esse aqui É um fone que a gente encontra Até no próprio AliExpress Só que Por esse preço aqui 140 conto Aqui a gente tá 140 reais Já com estoque no Brasil Garantia da Havit 140 conto E ainda parcela pra duas no cartão Inclusive, galera Tinha uma oferta aqui tão boa Que eu não podia deixar pra lá Olha só Eu mesmo comprei aqui um monitor Que vai ser o meu novo monitor Eu comprei aqui um Samsung De 28 polegadas Só que aqui é um monitor 4K Com tela painel IPS, né Então assim Vai ser uma parada muito legal Pra gente usar aqui nos testes do canal Tá saindo a R$1.600 E o preço normal desse produto É ali por volta de R$2.000 Então assim É um produtinho bem interessante Pra você colocar ali na sua lista Caso você queira comprar Realmente é o menor preço Que eu já vi dele Por isso que eu inclusive Acabei comprando E o legal é que dá pra parcelar Até 10 vezes sem juros E galera Como eu disse Na Amazon Você vai achar de tudo, né Não apenas hardware e etc Galera Eu comprei outras coisas aqui Pra mim mesmo Um purificador de água Produto aqui pra pele Produto aqui pra cachorro Escova de dente de pet Comprei um Kindle pra leitura E até mesmo um Whey Protein Inclusive Pra mim que eu tinha comprado Whey Protein de baunilha Meu comprei eu de chocolate, véi Uai Mas enfim, R$100 aí Um Wheyzão de 900 gramas Da Max Titanium Olha galera O PS5 tá saindo a R$3.600 Com o cartão Visa Caso você tenha cartão Visa Senão ele sai a 4 pau E dá pra parcelar Em até 10 vezes aí Sem juros Então a Amazon Tem esse lance do parcelamento Que é muito top Ó, tem oferta aqui Do AirPods De segunda geração Por R$1.750 Inclusive eu tenho um aqui Olha só ele Produto muito top É um produto mais caro É um fone mais No nível top, né Mas pra quem usa muito PC Pra quem usa muito celular Gosta de correr e tal Esse aqui é um fone muito bom Eu tô usando ele há duas semanas E valeu cada centavo Inclusive eu paguei mais caro que isso E dá pra parcelar em 10 vezes Sem juros Então tá muito interessante Notebook, galera Tem várias opções de notebook Aqui na Amazon Que estão com preço bem legal Olha só esse notebook Com core 5 Ó, SSD da Samsung Aquele top O Evo 970 Plus Tá saindo aqui, galera De 1TB Por R$450 Tem até 10 vezes sem juros E estoque já no Brasil, né Tem vários monitores gamers Aqui da Samsung Notebook game Hoje, inclusive, entrou em oferta Aqui na Terabyte Um RX 6600 Por R$1.200 Preçaço também Monitor da Samsung Aqui, ó 32 polegadas 4K Pra quem faz edição E etc R$1.798 Preço bom Console Console Monitor Eco Pop Eco Pop Muito boa Muito boa Essa aqui, ó R$209 A Eco Pop Se vocês abrirem o site Da Amazon Vocês vão ver que Tipo, tem de todo tipo De produto Por exemplo Um produto que eu tenho Certeza que deve estar Em promoção São as mesas da Quadra Olha só Elas estão saindo aqui, ó R$234 São as mesas que eu utilizo Inclusive, aquela mesa Que tá ali no fundo Que não vai dar pra ver Provavelmente porque Tá escuro ali Mas é uma mesa dessa aqui, ó R$234 Com frete grátis Inclusive Tem mesa em L Que é a que eu estou usando Agora aqui, ó Essa mesa em L R$320 Outros produtos aí pra casa Tipo, decoração Mais mesas Ó, essa mesa aqui É um pouco menor, né R$187 Enfim, são ótimos produtos Que você vai encontrar Na Amazon Seja de qualquer nicho Que seja, né Não é referente Apenas a tecnologia Então assim É bom você entrar Dentro do Yuri Indica Porque as melhores ofertas Que forem A gente vai achando ali A gente vai refinando E vai mandando pra vocês Pra vocês realmente Economizarem Tem muita coisa boa Ó, TVzona De 50 polegadas aí Por R$2.000 Em 10x100 juros Da Samsung Cara, são inúmeros produtos Celular Tipo, tudo, tudo, tudo Vocês vão achar hoje Na Amazon Um preço muito bom É verdade Galera, uma calma Que eu passo para vocês Que realmente É muito boa É você assinar o Amazon Prime Tá? O que é o Amazon Prime? Basicamente, galera Eu já tenho assinado aqui Por isso que não tá aparecendo A oferta, tá? Mas eu pago Acho que R$14 por mês Você pode pagar tipo O ano todo Aí tem um desconto Mas eu pago acho que R$14 por mês E eu tenho aqui O Prime Video O Amazon Music Prime Entrega Prime E tem outros benefícios também Por exemplo Prime Video É tipo uma Netflix da vida Olha só, galera Que tem o Prime Video É tipo uma Netflix Tem muita coisa legal Muito filme Hoje mesmo Eu estava assistindo Logo cedo aqui Essa série aqui Que é o Jack Ryan Muito top Você vem aqui Com o Amazon Music Que é tipo um Spotify da vida E o Entrega Prime Que basicamente você tem Um serviço de entrega Mais rápido E com geralmente Frete grátis Quando os produtos ali São literalmente da Amazon Então assim Por R$14 por mês Você tem entrega mais rápida Frete grátis Para produtos da Amazon E você tem também Livros aqui Com o Prime Reading Que tipo Se você quiser ler ali Pelo Kindle Você tiver um Você tem esse acesso também Para leitura Por R$14 eu acho que Faz muito sentido E tem a minha assinatura Tem dizendo aqui Tudo que tem Prime Reading Prime Gaming Ofertas exclusivas Inclusive para quem é Prime Tem preços menores No próprio site E eu pago aqui R$14,90 R$14,90 Então pessoal Eu vou deixar o link Do Amazon Prime Para vocês assinarem E é claro que vou deixar O link do Yuri Indica Da Amazon Do Yuri Indica Principalmente porque Vocês vão conseguir pegar Essas ofertas aqui Em primeira mão Não só ofertas da Amazon Mas outras e outras Que a gente vai postando aqui Mas é importante Que vocês estejam aqui Dando essa boa olhada Porque sempre vai ter Muita coisa boa aqui Galera Tamo junto Deixa aquele likezão monstruoso Se inscreve no canal E hoje é Amazon Prime Day Dia de promoção na Amazon A melhor promo do ano Lá na Amazon Link aí na descrição Tchau Tchau Tchau